Essa é uma breve apresentação sobre tóraxocentese, punção pleural. A tóraxocentese nada mais é do que um procedimento de punção pleural do espaço pleural com o objetivo de aquisição de amostra de líquido para avaliação e análises e ou também para esvaziamento do espaço pleural com o objetivo terapêutico. Ou seja, o paciente tem dispneia por conta do derrame pleural que é grande e aí a gente faz um esvaziamento do espaço pleural no intuito de melhorar a dispneia do paciente. Após a aquisição dessa amostra de líquido pleural, esse líquido é enviado através de potes para o laboratório de bioquímica para realização de exames como proteína, LDH, glicose e pH. Para o laboratório de microbiologia para bacterioscopia, grã e culturas em geral, pesquisa e culturas de fungos e pesquisa de BAR e cultura para BK ou micobactérias. E para o laboratório de citologia e de anatomia patológica, com vistas à dosagem de citometria, citologia diferencial e citologia oncótica. A tóraxentese pode ser realizada com ou sem o auxílio de ultrassom. Na figura à esquerda, a gente vê a anatomia ultrassonográfica do hemitórax direito e na figura à direita, a gente vê a anatomia ultrassonográfica do hemitórax esquerdo. Embaixo, uma figura mostrando, o ultrassom mostrando a presença de um grande derrame pleural, permitindo, então, a localização ideal para a punção. O ultrassom, ele ajuda na estimativa do volume do líquido pleural, ele pode ajudar na definição de presença ou ausência de septações, o que mostraria a possibilidade de ser um empiema, e pode ajudar, inclusive, a guiar a punção como na figura abaixo. A tomografia pode ajudar a caracterizar o derrame pleural, ajuda no diagnóstico de diferencial entre empiema e derrame pleural neoplásico, permite definir a terapêutica, ou seja, definir se o paciente deve ser abordado direto com videotoracoscopia. O PET-CT, de vez em quando, pode ser utilizado para caracterização metabólica e funcional da doença pleural, principalmente em mesotelioma e fazendo diagnóstico diferencial com infecções. Iniciamos o procedimento com a realização de anticepsia, colocação de campos estéreis no hemitórax a ser abordado, após a marcação e introdução de uma agulha para anestesia local, lembrando que essa anestesia deve ser realizada na borda superior da costela, evitando, então, a lesão inadvertida de nervo, artéria e veia intercostal. Após a punção com anestesia, entramos com um catéter, um gelco, e fazendo pressão negativa, chegamos ao espaço pleural, onde já começamos a colher um líquido, tiramos a agulha do gelco, deixamos o gelco lá, e conectamos a um sistema de tri-way para coleta de mais amostras. Seguimos, então, a coleta de mais líquido que vai ser enviado para a propedeutica. Conectamos, então, o sistema a um equipo coletor e esvaziamos o tórax até o fim da saída dos líquidos. Agradeço a oportunidade, estou às ordens para qualquer pergunta. Obrigado. Obrigado.